Ah, vem falar oi. Você já passou na Cacau Show? Ah, te pego, hein? Você vai passar que você vai comprar. Fala pra mim. Ah, por favor. Aproveitando que você faz, você pega e compra a Maria. Ah, claro. A minha função é ter curiosidade pelas coisas. Se não, com graça eu tenho que ter curiosidade. Você não é curiosa? Eu não. Cacau Show. Faça como a Ana vai até a Cacau Show, gente. Dia dos Namorados com o melhor chocolate do Brasil. Estou falando da Cacau Show. Show de chocolate. Gente, vocês estão vendo as imagens? Olha cada coisa. Ai, que bonitinho. Ana Cordeiro, você vai ficar feliz em ganhar uma caixa dessa, Ana? Ia não ia, Ana. Ah, não. Fala a verdade, Ana Cordeiro. Ia ficar feliz? Hã? Ia não ia? Mas todo mundo, gente. É uma delícia. Coisa linda. Ó, os love. Ah, meu Deus do céu. Só Cacau Show pra proporcionar. Um presente tão lindo e tão delicioso assim. É uma beleza. É Cacau Show, gente. Dois endereços na cidade de Piracicaba pra você ir lá e conferir e comprar o seu chocolate maravilhoso. Olha que legal. O governador Luciano Guidotti, dentro do Delta Submercados, você vai ver, ele é Cacau Show linda, viu? E também dentro do Suns Club, na 31 de março, 310 na Pauliceia. O melhor chocolate do Brasil, no momento de delicadeza. Dia dos namorados é na Cacau Show.